O que é o Minions? O que é o Minions? Encontrar um mestre era fácil. Mantê-lo vivo era o desafio. Mas, mesmo assim, eles continuavam à procura. Da Illumination Entertainment. Deixa eu... Oh... Sem um mestre, eles não tinham um propósito. Ficaram tristes e desmotivados. Se continuassem assim por muito tempo, com certeza entrariam em extinção. Mas então um dos Minions tomou uma iniciativa. Kevin estava orgulhoso. Ele seria o responsável por encontrar o maior e mais malvado vilão para ser o mestre dos Minions. Stuart estava faminto. Ele seria o responsável por comer esta banana. E Bob? Bob estava apavorado com a jornada que enfrentaria. Nova York, 1968, 42 anos antes de grupo. Ilumination apresenta Minions. Apresentando Kevin, Stuart e Bob. E a história continua.